Oferecimento Ilumisol Energia Solar Economize até 95% na sua conta de luz Fale com o Gustavo Papa em Túlio Manchinha Rio do Amaral Big Brother Brasil é um reality show que tem uma dinâmica muito simples Se você não conseguir passar pelo paredão, você tá eliminado E sabe que na Copa do Trabalhador é do mesmo jeito? Você acredita, rapaz? O Educação Física, por exemplo, tinha a missão de passar pelo paredão Lucas E tirar dois gols de vantagens da Mila Supermercados no primeiro jogo Só que além do paredão nesse jogo da vida real O Educação Física tinha outras preocupações Como, por exemplo, esse ataque aí muito perigoso O Danilo arriscou nesse lance, mas parou no paredão Suelves Dessa vez quem atacou foi o Igor e Suelves de novo fez a defesa Lutando pela permanência no jogo, o Moisés arriscou e boa defesa do goleiro Lucas O Danilo poderia ter deixado a permanência da Mila mais tranquila no jogo, né? Mas a bola explodiu na trave E quando a bola sobrou pro Raikleuson, o paredão Lucas tava lá pra salvar Depois dessa jogada, a bola sobrou para o Wesley Que pegou bonito, aí não teve paredão no mundo que desse jeito O Educação Física 1x0 e que golaço, hein Wesley? No BBB, quando você forma um casal e cria um romance, isso te deixa mais forte no jogo E aqui na Copa do Trabalhador também, hein? O Lucas, por exemplo, depois que começou o seu romance, está muito mais forte no jogo Olha só essa defesa aí Nessa escapada do Igor, a porcentagem de permanência da Mila só aumentava E essa bola aí quase entra Só que o paredão, meus amigos, ele é muito cruel Quando quer eliminar alguém, é difícil você mudar a realidade Olha só essa defesa aí do Lucas Enquanto o paredão segurava as pontas, o objetivo era garantir logo a sobrevivência no jogo E dessa vez foi por muito pouco Nesse cruzamento, quase acontece uma cena que ia entrar para a história O Igor foi ousado, olha aí Na segunda etapa, o Bruno poderia ter mudado a história do jogo, né? Mas um quique a mais da bola atrapalhou o atacante E sabe aquele ditado, sorte no jogo e azar no amor? É tudo mentira Olha só o paredão Lucas salvando aí por duas vezes Operando dois milagres Produção, minha querida Me explica aí por que o Lucas está impossível, hein? Assim como no reality show Na vida real, o amor realmente te deixa mais forte O Alexandre pegou bem na bola Mas o Lucas, eu não tenho mais nem palavras para descrever a atuação desse goleiro O Igor, por muito pouco, não deu um ponto final nessa história A bola passou muito perto do gol E quando parecia que o paredão finalmente ia errar Ele foi lá e de cabeça consertou tudo É, meus amigos, e como a educação física não conseguiu passar pelo paredão chamado Lucas Só sobrou a eliminação Enquanto isso, a Mila Supermercado segue viva no jogo Sabendo que o paredão é o seu maior aliado Precisávamos de dois gols, né? A gente jogou bem Conseguimos neutralizar o adversário A principal jogada deles, que era jogar no pivô Infelizmente, perdemos no primeiro jogo lá Quando a gente entrou um pouco desligado e acabou levando três gols Isso não pode Isso aí é trabalhar para que na próxima competição a gente possa chegar mais longe Porque a gente tem uma equipe muito qualificada aí O professor Guga está sempre tirando uma cartolinha da manga aí para a gente voltar bem Já sabia, cara, da importância desse jogo, da dificuldade que ia ser, né? A gente focou, a gente estava bem concentrado para essa partida Graças a Deus a gente conseguiu sair classificado Oferecimento Ilumisol Energia Solar Economize até 95% na sua conta de luz Fale com o Gustavo Papa em Túlio Manchinha, Rio do Amaral